Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Sperlandelli. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Espero que 100%, hein, mano? É o seguinte, ó. Recentemente vocês viram que eu anunciei dois novos... Eu anunciei não, a gente viu novos anúncios de dois jogos novos. Que é o Projeto Eevee, tá? E o Chrono Odyssey, que é um RPG promissor também, que tá pra chegar na nova geração de consoles, tá? Só que com essa avalanche de novos jogos chegando, né, mano? Muita coisa nova chegando pra gente jogar. Vídeos promocionais de um novo jogo foi liberado, mano. Eles começaram a liberar e já liberaram dois vídeos promocionais, tá? Esse jogo, ele é um RPG de mundo aberto, que se chama Rise, certo? Mano, esse jogo tá sendo muito promissor, tá, galera? Eu ainda não vi o vídeo, mas eu percebi aqui, né, no canal, pelo menos oficial deles, que dois vídeos promocionais foram liberados. Os dois vídeos são diferentes ali, mas eles mostram... Um vídeo eles mostram um pouco ali do cinemático. E o outro vídeo eles mostram muitas cenas de gameplay. Então isso é bem interessante, tá? Vamos assistir juntos? Demorou. Vamos ver como é que tá. NXN Presence, a desenvolvedora, né, NXN. NXN Presence, a desenvolvedora, né? NXN Presence, a desenvolvedora, né? Amém. 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 이게 내가 줄 수 있는 정보래. 가기도 전에 죽으면... 소용없는 일이지만. 원음보아 Opti-nueu Modi-nueu Ped Baby 주든지 근처에 도착하면 그쪽에서 먼저 알아볼거요. . . . . . . . . . E já dê-lo. E já dê-lo. Tá, esse aqui é, né, é basicamente o mesmo trailer que a gente viu Mas com misturas grandes de gameplay É o seguinte, é, assistindo isso aqui É, o jogo ele, assim, não parece ser uma coisa de nova geração, tá Mas é um RPG bem interessante Da gente ficar de olho principalmente nessa câmera em terceira pessoa aí Que não é uma coisa que vai ser focada 100% em sistema de celular, tá ligado? Android, iOS, essas coisas Não vai ser focado totalmente nisso Quando a gente ouve falar que um jogo vai sair pra Android e iOS, galera A gente não pode descartar o jogo como um lixo também Por quê? Porque eles podem fazer o jogo em terceira pessoa muito top nos consoles e no PC, certo? E fazer o mesmo título Mas é uma versão diferente pro Android e pro iOS Mas não vai deixar de ser no mesmo título Então assim, ó, é o seguinte Uma coisa que eu fiz antes Foi pesquisar sobre o jogo, tá Se ele realmente tá tendo todo esse hype Se realmente tá sendo uma coisa interessante da gente ficar de olho E realmente eu gostei do que eu vi, tá Aqui no site oficial, ó, como vocês podem ver A gente vê aqui mais sobre a NXN, tá Que é a empresa, a desenvolvedora por trás do game E aqui a gente vê muitas coisas interessantes, tá galera Muitas coisas interessantes mesmo Uma coisa que eu tinha lido É... Sobre Rise É que ele vai ser um jogo que vai ter um foco muito bacana na narrativa A história dele vai ser muito legal Muito legal mesmo, tá É... Que vai ser livre de questão de gênero Entendeu? Igual Call of Duty, né Igual Cyberpunk É... Tem o masculino, feminino e não binário, né Que é o jogador que vai decidir o sexo que ele é E... Tem uma coisa também Que ele vai ter um sistema cooperativo De até cinco amigos, mano Até cinco amigos vai poder jogar o game em modo cooperativo Essa... Esse coisinha que vocês estão vendo aqui, ó É mais um pouco cartunesco Mas ele pode ser Isso aqui, ó Pode ser baseado no que eles vão trazer Para os androides Entendeu? Por isso que eu tô falando É... Aquilo que a gente viu de gameplay Não parece sem Android nem a pau, tá ligado? Pode ser que esse jogo saia pro Playstation 4, né Pro Xbox One E talvez, quem sabe, também pro Playstation 5 e pro Xbox Series X Além do PC Certo? É... A parada tá em produção ainda Mas eles já começaram a soltar vídeos promocionais, tá Uma coisa que eu li também É que ele vai ter elementos, né De larga escala Sobre os personagens Tá, galera? Eu acredito que vai ser Questão de armaduras É... Habilidades do personagem E coisas relacionadas a isso Uma coisa que me chamou muito a atenção Que também que a gente Dá um pouco a mais de credibilidade Pro estúdio É que tem até uns atores aqui, né Fazendo toda a movimentação dos personagens E coisas relacionadas a isso Isso é bem interessante, tá? Além disso, galera O game também Ele prometeu combates estratégicos E de larga escala também Ou seja, a gente vai ver muito personagem na tela, mano Tá ligado? Acho que vai ser um tanto quanto interessante isso aí Uma alta gama de customização no personagem Também foi prometida, né A questão É igual eu falei pra vocês De armadura Habilidade É... 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 Nova... Sei lá Novas armas Novas movimentações o personagem pode fazer Uma coisa bem interessante também Assim, eu não fiquei tão espantado Comparado ao Chrono Odyssey Porque o Chrono Odyssey também Ele teve muitas relações com o trailer cinemático Apesar de a gente não ver Não ter certeza de que é alguma coisa relacionada a gameplay Mas eu fiquei bastante espantado com isso Mas esse jogo aqui também Ele me chamou bastante atenção, tá? O mundo dele vai ser um mundo aberto, explorável Muito interessante também O game vai ter partidas PvP Eu acredito bastante Que ele possa bem ser relacionado A jogos como... É... É... The New World Tá? Eu acredito bastante Não sabemos ainda Mas esse trailer é bem interessante Gostei muito do trailer Tá? Esse RPG, como eu falei pra vocês Ele vai ser focado em narrativa E isso promete bastante Mas eu gostei do que eu vi aqui Tá? Achei muito da hora Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Esse é Rise Um novo RPG Tá? Que inclusive Tá sendo promissor Tá? Ele é... Tá mostrando resultados positivos Pelo que ele tá mostrando Tá? Galerinha tá curtindo Tá achando interessante O que nos resta É ver Mais coisa Sobre gameplay Igual o Projeto Weave Tá mostrando E ficou bem da hora O Projeto Weave Aquela gameplay Galerinha Tamo junto Qualquer novidade que rolar Sobre esse game Sobre qualquer outros jogos novos Que venham ser anunciados aí Eu compartilho com vocês Belezeira? Valeu Falou E aí E aí E aí